e vou começar preparando a pasta para receber as técnicas de pinturas que virão a seguir e vamos sovar bastante essa pasta para que ela fique bem elástica e bem macia em seguida vou colocar aqui uma colher de cmc você pode colocar uma colher de chá de cmc para cada 300 gramas de pasta eu utilizo isso se não quiser ter o trabalho de manipular pasta americana colocar cmc e tudo mais você pode comprar uma pasta de flores tradicional e utilizar ou até mesmo pastilhagem mas como eu já tenho pasta americana aqui eu resolvi fazer com cmc vou abrir a pasta e para isso eu vou utilizar esse rolo vou achatar aqui um pouquinho para facilitar o meu trabalho eu quero abri-la em formato de um um retângulo tá então eu vou abrir aqui mais para cima depois eu vou para as laterais e abrindo aqui estendendo a pasta para cima e para baixo e para as laterais deixando no tamanho que eu preciso eu acredito que esse tamanho aqui já esteja bom eu vou só dar mais uma organizada aqui na pasta e vou ver se o tamanho já é suficiente para cobrir a minha tábua vou usar essa tábua que é em formato retangular para cobrir com a pasta eu acredito que o tamanho da pasta que já esteja bom para fazer isso vou só molhar aqui com um pouquinho de água para aderir melhor a pasta eu vou molhar a tábua agora eu vou molhar a tábua agora eu posiciono a tábua sobre a pasta e viro assim ela vai colar e não vai sair do lugar só retirar agora o silicone o tapetinho de silicone e acertar os cantinhos se você quiser você já pode transferir o desenho nesse momento porque quando você tira o silicone a pasta ainda está úmida então se você colocar e fazer a transferência do desenho fica perfeito também tá mas aqui eu vou acertar um pouquinho essas pontas vou deixar a tábua completamente coberta porque essa tábua vai ficar aqui no ateliê e o meu desenho vai ficar como amostra para os alunos e eu optei por cobrir essa tábua né porque ela vai ficar aqui no ateliê vai ficar como uma amostra né uma referência para os alunos é mas você pode cobrir o bolo e fazer a transferência da a imagem normalmente assim como eu vou fazer aqui nessa tábua ok essa imagem da ave do paraíso que escolhi para fazer o desenho para vocês aqui eu vou utilizar o papel vegetal 90 dessa marca A4 você pode fazer dessa forma simplesmente posicionar o desenho aqui embaixo né a folha é muito transparente então você tem uma visibilidade muito grande você pode simplesmente posicionar dessa forma e com o lápis fazer o tracejado ou você pode destacar essa folha e prender ao desenho e também passar o lápis e transferir fazer a transferência aqui eu vou prender com uma fita crepe que eu não quero que ele se solte que ele saia do lugar no momento que eu estiver fazendo a transferência do desenho vou usar essa fita crepe é uma fita crepe que é branquinha ela não rasga o papel nada então você pode ficar despreocupado que não vai estragar o seu desenho e nem vai ficar difícil de tirar esse é o tipo de fita vou prender aqui na parte de cima onde não tem o desenho tá bom e vou prender também aqui eu acredito que na lateral não vai ficar assim muito bonitinho não porque na parte de cima o desenho toma praticamente toda a extensão aqui do da do topo mas aqui dá para prender não tem problema não vai não vai atrapalhar o desenho e do lado aqui do meu lado esquerdo eu vou colocar um pedacinho só de fita só para que ele não corra que ele também fique firme aqui não saia do lugar eu diminui essa fita que ficou muito grande vai ser só um pedacinho aqui porque aqui não tem nem espaço o desenho toma toda extensão aqui em cima só realmente para que eu me certifique que ela não vai sair do lugar pronto organizei prendo e vou aprender aqui na lateral também onde tem bastante espaço assim eu tenho certeza que ela não vai se mover pronto folha presa tenho certeza que ela não vai sair do lugar não ficou tão bonitinho mas ficou presa é o que que importa procure uma posição confortável porque agora você vai fazer a transferência do desenho é para quem é destro sempre começar da esquerda para a direita aqui eu estou utilizando um lápis comum grafite comum simplesmente para tirar o desenho para fazer essa transferência para o papel vegetal e aqui você vai seguir todo o contorno do desenho realizando a transferência para o papel vegetal então é um trabalho repetitivo você tem que se certificar de que vai passar realmente em todo o contorno cuidado para não esquecer nenhuma linha e assim você vai ter a transferência por completo no papel tchau Legenda Adriana Zanotto Se você estiver desenhando, transferindo o desenho com o lápis comum e você errar, não se desespere. É só você apagar e recomeçar. Legenda Adriana Zanotto Transferência do desenho completa. Agora eu vou só me certificar que realmente está tudo certinho. Ok? É só tirar agora a fita crepe e realizar o outro processo, que é passar agora o lápis 6B. Pronto, já tirei as fitas. Agora eu preciso identificar... Colocar uma identificação aqui dizendo que essa parte foi feita com o lápis comum. Então eu vou escrever frente aqui, que foi onde eu transferi o desenho. Você não pode colocar a sua folha em cima de alguma coisa que já tenha alguma coisa escrita por trás, como esse bloco de papel vegetal. Você tem que utilizar uma folha branca, um fundo branco, para que você consiga ver todo o desenho. Esse é o verso da folha. E é onde eu vou passar agora o lápis 6B, que é um lápis que age como um carbono, na verdade. Então nós temos o HB, tem o 2B, 4B, 6B. Quanto maior o número, mais forte a impressão que ele vai deixar ao ser passado. Agora, pronto. Vou achar aqui uma posição que fique confortável. Lembrando que esse lápis, ele é como um carbono, então ele mancha. Então, para quem é destro, começar da esquerda para a sua direita, para não acontecer da mão passar em cima daquilo que você já riscou e borrar tudo. Tá? Para quem é canhoto, você vai começar o inverso. Ou seja, da sua direita para a sua esquerda. Isso para quem é canhoto. Se eu errar, também consigo corrigir. Lembrando que quando for um tracejado bem comprido como esse, você vai respirar, segurar a respiração e fazer o tracejado de uma só vez. Às vezes pode acontecer de bater um nervosozinho e aí você não consegue ficar sem respirar ou no meio do caminho você dá uma paradinha. Não tem problema, tá? Isso é treino, a gente vai seguindo conforme... Você vai evoluindo conforme você vai praticando, tá? Tá? Vamos novamente fazer todo o trabalho que fizemos anteriormente. Ou seja, agora com o lápis 6B, nós vamos passar e fazer a transferência agora para o verso da folha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Distribua bem a gordura vegetal na pasta Passe a mão várias vezes para que ela fique bem uniforme Não é muita gordura a ser utilizada, é pouca É somente para deixar ela levemente úmida Legenda Adriana Zanotto Agora vou fazer a transferência do desenho O lado que nós passamos o lápis 6B Você vai encostar na pasta Encosta, mas não mova mais Deixe ela quietinha E aí você vai passar a mão Com leveza Para que o desenho seja transferido Na pasta americana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Desenho transferido Desenho transferido Só conferir agora Ver se todos os riscos estão corretos Se tudo foi transferido Corretamente E aí é só tirar a folhinha Da parte de cima Da parte de cima Da parte de cima Desenho transferido Desenho devidamente transferido Conferir Todos os riscos estão aí Certinhos Vou polvilhar um pouquinho de amido Assim eu acelero a secagem Porque eu passei gordura vegetal E ficou um pouco mais úmido Agora estou utilizando o inalador O inalador nasal Esses que nós utilizamos para beber Só para retirar o excesso de amido E me certificar que a minha pasta Está completamente seca Antes de começar o processo de pintura O desenho já foi transferido E a nossa pasta está sequinha Já podemos pintar Vamos conferir o desenho As cores e os pincéis A serem utilizados na pintura Para essa pintura Nós vamos utilizar Alguns pincéis Da Castelo E da Condor Da Castelo Número 2 Deixa eu escolher aqui Os pincéis Que eu vou utilizar E eu já passo o número Para vocês Lembrando que tudo isso Estará no descritivo Do curso Vou escolher os pincéis Língua de gato Castelo Número 2, 6 e 10 C501 E Condor 286 Barra 8 Também vou escolher Alguns pincéis De aquarela E vocês vão ver No decorrer da pintura Para que que serve Precisaremos também De um pincel De traço fino Para fazer o contorno Vou utilizar também Esse disquinho Para fazer teste de cor Antes de levar O pó Para minha pintura Ou seja Eu pego o pó Já deixei separados Os pós que eu quero utilizar Os corantes Aveludados E antes de eu pintar Eu sempre testo Na minha plaquinha Aqui Cobrir com pasta americana Sempre testo A tonalidade Para ver se realmente É aquela que eu quero utilizar Sempre procuro Uma posição Que fique confortável Para mim Lembrando que a pintura Como sou destra Vou começar Da esquerda Para a minha direita Vou começar Com o pincel Língua de gato Número 10 Carrego o corante Com o pincel Retiro o excesso Inverto a posição Do pincel E pinto suavemente Vamos utilizar Aqui Movimentos leves O pincel Angulado A 45 graus Esse pincel Ele tem Cerdas sintéticas E aqui Nós vamos fazer Com muita paciência Para que o trabalho Fique bonito Vamos fazer Movimentos Também circulares Para que a pintura Fique uniforme Lembrando sempre De procurar A melhor posição Para você pintar Nesse caso Vamos começar Com as cores Claras Aqui eu escolhi Um verdinho Ele é um verde Clarinho Também vai ficar Na descrição Do curso E eu vou pintar Todos os pontos Que tem essa cor Aqui ó Onde tiver Essa cor Eu vou pintar Para depois Vim com um verde Um pouco mais escuro Lembra que eu falei Da posição Essa posição Aqui para mim Ficou confortável Então eu vou pintar Dessa forma Assim eu pinto Da esquerda Para a direita E eu não mancho O meu desenho Não vou pintar Eu não vou pintar Não vou pintar Que eu vou pintar Um pouco mais escuro Então eu vou pintar Amor Então eu vou pintar In Dennis Legenda Adriana Zanotto Retira o excesso de pó com o nosso inalador nasal Ele serve como uma bombinha aqui, tirando o pó que fica o residual E isso facilita muito, muito o nosso trabalho É importante você deixar o desenho que você está pintando sempre à sua frente Assim você tem como base e você vai pintando exatamente como está na foto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pintamos com as cores claras Agora nós vamos colocar um tom um pouco mais escuro do verde Lembrando de usar sempre movimentos circulares para fazer toda a intersecção de cores Pincel levemente angulado a 45 graus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seguimos aqui pintando com um tom de verde mais escuro Lembrando que tem que sempre tomar como base, como referência à pintura que você usou como modelo Cuidado nessa hora, pinte com bastante atenção Legenda Adriana Zanotto 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 Carrego o pincel com um pouquinho de corante Tiro um pouco o excesso E vou pintar suavemente 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto